Eu me chamo Dauldson, sou professor da educação de jovens e adultos aqui de Lusiana, na Secretaria Municipal de Educação. Trabalho há dois anos na educação de jovens e adultos. Meu nome é Tassiano Gonzaga Gabriel, sou professor da EJA, quinto ano na escola CEMEB Dona Angelina Costa Ponso. Eu trabalho com uma modalidade de ensino que é muito gigante e prazerosa para a minha vida pessoal e profissional. A gente sabe dos desafios diários que a gente enfrenta, né? Foi uma oportunidade que eu abracei essa causa, me identifiquei muito com os alunos, com a situação de vida de cada um. Tive que largar um bocado de coisa para que eu pudesse chegar a essa finalidade de estar aqui, né? Para aprender. No Nordeste, né? Fiz muita dificuldade para estudar, sempre trabalhar, né? Eu desabaiava, eu ia estudar, se não desabaiasse, passava fome. A gente, sem saber ler, é totalmente cego. Onde tem palavras, letra para a gente ler, a gente passa a ver. Infelizmente, só olha, a gente não sabe de nada. Aí, conversei com a coordenadora, ela falou assim, não, Antônio, você vai ter sua oportunidade de voltar a estudar. Eu fiquei feliz, até demorei um pouco para vir, né? Um dia ela me ligou, disse, ó, sua matrícula está efetivada, então você vem. Dá orgulho para o meu filho também, né? Ele faz questão que eu estude, né? Ele é um menino muito estudioso e eu acho bonito o jeito dele. Ele que veio fazer minha matrícula, andou comigo, andou o dia inteiro caçando espola. Achamos essa daqui e aqui estou eu. Eu quero aprender mais e mais ainda. Eu já sei ler bastante e aprender mais coisas ainda. Continuar estudando. Eu já tentei até desistir, mas o professor disse que não era para me desistir. E eu vou continuar, seguir a batalha. Aqueles que às vezes pensam em desistir, a gente corre atrás, a gente bate na porta do aluno, a gente consegue resgatar aquele aluno. Então, é algo gratificante ver a sala cheia. Eu sim, eu me sinto extremamente prazeroso. Mesmo tendo essas dificuldades, eu me sinto extremamente prazeroso em ser o professor da EGE. Quando a gente está pegando gosto daquela coisa, a gente vai ficar animado. Está pegando gosto, já está aprendendo a ler, está aprendendo a escrever algumas palavras, a gente está pegando gosto. Se for errado, a gente não pode entrar. Mas uma coisa que a gente vê que é por bem da gente, né? Para abrir a mente da gente, a gente tem que saber e enfrentar. Agora é não desistir, né? Seguir e viagem. Cada vez mais a gente está aprendendo e descobrindo coisas mais importantes pra nossa vida, né? Isso faz parte também do conhecimento. Eu nunca vou esquecer essa oportunidade que o EGE deu pra mim e está dando pra muitas outras pessoas, né? Eu nunca vou esquecer. 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 Eu nunca vou esquecer.